Ela não aparece na pesquisa ainda, Simone Tebet, mas é a primeira mulher a ser pré-candidata à presidência da República em 2022. Ela começou a falar nesse momento, vamos assistir um trechinho, inclusive, queria um comentário seu. Coloca a Simone Tebet pra gente na tela. A arquitetura foi construída por homens e mulheres trabalhadores do Brasil. Hoje, o Brasil e Brasília precisa de uma nova estrutura, arquitetura política. Essa é a nossa verdadeira missão, a verdadeira missão dos democratas que aqui estão. E não só a verdadeira missão do MDB, mas dos partidos que se somam conosco num grande pacto nacional a favor do Brasil e do povo brasileiro. E eu rendo aqui as homenagens num agradecimento, reconhecendo o trabalho na luta pela democracia e igualdade de oportunidade a todos. Em nome do PSDB, do Bruno Araújo e do União Brasil, do Luciano Bivar. Também aqui pelo representante do Cidadania. Essa missão, essa missão tem um clamor. Ouvindo aqui todos que me antecederam, tem o clamor da urgência. A urgência porque o nosso povo, o povo brasileiro está morrendo de fome. Depois de centenas de milhares de brasileiros terem morrido por uma saúde pública omissa, insensível e negacionista. Hoje, nesse Natal, nos lares brasileiros, muitos entes queridos partiram prematuramente. A minha solidariedade a todas as famílias das vítimas da Covid-19. Enquanto nos lares faltam cidadãos brasileiros, na rua nós temos o cenário da indigência total. A nossa missão clama por urgência e é urgente porque o ensino básico precário faz com que a nossa juventude não tenha perspectiva do futuro. sem horizonte, sem esperança, tem retira, infelizmente, das ruas, a rua que acolhe, acolhe mal. Bom, estamos acompanhando aí um trecho da fala de Simone Tebet, é ao vivo, a gente está acompanhando isso. E está, inclusive, transmitindo aqui no canal Ó, para quem quiser acompanhar na íntegra. Mas agora eu quero conversar com o Kennedy. E achei muito interessante porque a gente pegou o recorte justamente quando ela falou, Kennedy, a respeito dos partidos presentes ali. E, assim, antes de começar o evento, ela estava ao lado de Bruno Araújo, do PSDB, e estava ao lado também do Bivá. E isso é muito curioso porque ela citou ali o União Brasil, o PSDB e o Cidadania. Eles já estão fechados num candidato único? Como é que é isso, hein? O PSDB ali presente nessa cerimônia de Simone Tebet, Kennedy. Como é que você analisa isso? Eles estão todos conversando sobre a chamada terceira via. Então, é até um gesto de gentileza o PSDB e a União Brasil participarem do pré-lançamento, do lançamento da pré-candidatura dela. Porque haverá início aí de conversas para, eventualmente, atrair a Simone Tebet para a vice do Dória ou de algum nome que possa sair dessas negociações da terceira via, do Moro, ou do União Brasil, ou, enfim. O Cidadania, por exemplo, está entusiasmado com a candidatura do Moro. Então, eu interpreto como um movimento desse grupo que está procurando um candidato para fazer frente à polarização entre o Lula e o Bolsonaro. O apelo de ser a única mulher até agora pré-candidata na eleição de 2022, ele é importante. A política brasileira é machista, mas a gente sabe, a gente se lembra, que já tivemos outras mulheres candidatas à presidência da República. As mais destacadas, a Maria e a Dilma, e a Dilma, inclusive, foi presidente da República, eleita, reeleita, e no impeachment da Dilma, a Simone Tebet, mulher, votou a favor do impeachment dela. Então, esse apelo de ser mulher, eu acho que, para essa eleição, ele terá um peso menor do que as questões da economia, as questões da pandemia. Mas ele é importante, é importante ter essa marca na política brasileira. Agora, a Simone Tebet parece algo contraditória, Fabiola, porque na CPI ela teve um desempenho muito bom, ela combateu o negacionismo na CPI, ela acabou de falar do negacionismo aí. Na semana passada, na sabatina do André Mendonça, ela votou a favor do André Mendonça, disse que ia passar uma borracha no passado, inclusive negacionista do André Mendonça, que, quando advogado-geral da União e ministro da Justiça do Bolsonaro, apoiou medidas negacionistas. Portanto, ela tem contradições a explicar. O MDB é um partido muito forte, na última eleição com o Meirelles não foi bem, e dentro do MDB há muitos setores que querem apoiar o Lula, alguns mais conservadores querem ir com o Bolsonaro. Portanto, é difícil que essa candidatura, ela seja viabilizada e ela consiga unir o partido. Eu acho que, eventualmente, ela pode ser vice numa composição, e tem muita água para passar debaixo dessa ponte até os partidos definirem as candidaturas. Essas definições vão acontecer entre 20 de julho e 5 de agosto. A gente está muito longe. Então, está todo mundo agora colocando o seu time em campo para ver se conseguem juntar a torcida. É legítimo, é um movimento importante, mas eu acho difícil ela conseguir viabilizar, inclusive, a candidatura presidencial dela, Fabiola. Ela é o sonho de muita gente como vice, porque você ter uma mulher ali é um peso importante. Vamos acompanhar esses próximos passos. Ela ainda está discursando lá. E aí